Geralmente o que vem, quando a gente entra numa situação, por exemplo, quando a gente nasce, ou nasce para aquela realidade específica, o que já existe no passado, aquilo, não é tecnológico na nossa cabeça, porque é antiquado, e o que existe depois, a gente acha que é tecnológico até um certo ponto, e depois a gente começa a ter medo daquela tecnologia nova, falando que é o demonismo, a gente começa a demonizar, então a gente vê muito isso, né, assim, eu sou da época que não existia internet, muito menos aqui, hoje em dia a internet está na nossa mão, eu via a internet nascer na época que a gente tinha que entrar no discado, fazer aquele barulhado, entrava sábado, zero horas da madrugada, e saía domingo de noite, e não conseguia acessar um site, e era no sábado, e era meia noite, é, hoje em dia está aqui, qualquer criança tem acesso à internet toda hora, então se você perguntar para um menino de 10 anos de idade, se a internet é tecnológico, ele vai falar, não, mas é uma baita tecnologia, meu ponto é que eu ia chegar a isso, a CT é extremamente tecnológico, um extratos foi muito tecnológico, apesar de hoje em dia não ser mais, assim como é uma tecnologia de hoje, que é super revolucionária, daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e vai falar, nossa, nem era tão bom assim, né? É.